Um belo dia ele acordou e acreditou que fosse ser um astronauta que vivia no céu E começou a recolher as latas de metal no quintal Foi fazer o seu Apolo decolar Pediu a mãe que preparasse no café da manhã Um bom estoque de comida espacial Era tudo o que ele iria precisar Juntou algumas ferramentas no seu quarto Tudo plástico pra não pesar E o copiloto ele já tinha em mãos Um velho amigo pronto pra embarcar Pediu ao pai que a velha casa da árvore ajudasse a desmontar E o pai sem entender quis saber aonde o filho vai Pai, não tenho tempo pra explicar Tenho muito a fazer, tenho muito pra ajeitar E apressado ele foi finalizar ontem projeto da cabine principal É aqui que eu vou ficar Traz o que tiver de madeira Pai, eu vou precisar Chegava a parecer um gênio da engenharia e se via a seriedade no olhar Estratégia pra montar uma meta lá no fim Isso dava pra anotar Suas noites eram pras anotações e quando o sol aparecia ele ia trabalhar Hoje eu faço o apolo voar Traz o capacete e a roupa antigravitacional Pai, conta até dez ao contrário, eu preciso sair Mãe, vem aqui me dar um beijo de despedida Mas deixa a luz acesa assim que acabar a corrida espacial Eu vou voltar Mas antes que o pai contasse sete, seis e cinco Antes que a mãe enchesse a sacola e desse alguma recomendação Filho, onde está o combustível? Sem querosene ou gasolina Você não sai do chão Então começou o problema O que era certeza agora é dilema Mas o jovem piloto, o gênio garoto Tinha sempre um plano B Eu sei O que posso fazer Meu sonho é voar Voar até tocar as nuvens com o calcanhar E flutuar bem alto Mais pesado que o ar E com o dedo indicador mirando o céu Pegou de volta o capacete E acreditou mais uma vez que poderia fazer aquilo tudo voar E começou a dizer para os seus pais Eu nem sei O que é Quero zene pai E mãe Deixe como está Eu aposto que consigo fazer o meu apolo decolar E combustível E combustível eu já tenho Se querem saber de uma coisa A minha imaginação eu já botei no estoque Tem de sobra pra viagem que eu vou fazer A imaginação é combustível bem mais forte É o que eu preciso pra voar Hoje Pai e mãe Isso vocês vão ver Mas vocês nunca vão entender Música Música